Super bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso mostra a Poliana Rocha nesse sábado. Hoje a Poliana Rocha participou de uma campanha publicitária e mostrou um pouco do making-of da campanha. Ela também aproveitou para fazer as unhas. Gente, acabei as gravações. Graças a Deus deu tudo certo. Eu estava com saudade disso. E agora eu vou organizar umas coisinhas que eu deixei tudo desorganizado para gravar. E vou aproveitar esse restinho de sábado e dar uma descansada. Gente, vou começar meu sábado fazendo o meu pezinho com a Elis e com a Sandrinha maravilhosa na minha mão. Vou mostrar depois para vocês. E ela também mostrou o resultado das unhas. Dessa vez ela apostou por um branco. As unhas ficaram super bonitas e charmosas. Gente, olha o pezinho como que ficou. Podologia. Nossa, massinho. A mão, olha aqui que linda que ficou esse esmalte. Ainda tem uns pozinhos, mas é porque as meninas acabaram de sair daqui e eu nem lavei ainda. Mas ficou maravilhoso. Elas arrasaram. E agora a Rafa chegou aqui. Vamos almoçar, minha mãe. Vamos almoçar, né? Porque hoje temos trabalho. Então, bora lá.